E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no terceiro, quarto episódio, sei lá, quantos episódios teve? Teve um, dois, três, quatro, cinco Esse daqui é o sexto episódio daquela nossa série dos portais Cara, e mano, tá sendo muito louco, velho Muito obrigado pelo feedback de todos vocês Feedback Desculpa, feedback aí de vocês, muito obrigado mesmo Ficou muito feliz, tá? Muito obrigado mesmo Ai, eu adoro pizza Enfim, me segue aí no Instagram Pra ser stalkeado na minha live stream Que possivelmente vai ter hoje, ok? Eu quero aquela galinha lá, mano Eu quero essa galinha aqui, velho Pra mim ela vai me dar um ovinho, velho Vou ficar aqui, enquanto... aí ela vai me dar um ovo E, enfim, desculpa Me segue no Instagram pra ser stalkeado na minha live stream E me segue no segundo canal, que é o Estúdio Jogando Que tá sempre aí no... Pra vocês me seguirem lá Me segue no Instagram e na live stream Pra receber minhas live stream lá, hein, cara Sério, vale muito a pena Enfim, vamos lá pro vídeo agora E beleza, né? Parece que a galinha não quer me dar um ovo Eu queria um ovo pra jogar lá, ó Ela tá ruim Ah, eu matei ela, velho Ai, tadinha, mano Matei, pronto Agora ferrou Agora sim que ferrou Matei a galinha, velho Já era Bom, o próximo mapa aqui, galera É de neve Neves Quem tem o sobrenome de neves, galera? Comenta aí Comenta aí Bom, pra quem não se lembra Esse daqui é um mapa Onde eu tenho que achar Todos... é... Nove lâmpadas Pra colocar naquele portal lá, tá? Nove lâmpadas E é muito legal porque... Jurava que eu tinha visto Porque é muito divertido, mano Esse mapa aqui é muito massa, cara E a gente tem que ficar de olho, mano Pra tentar encontrar o... O bagulhão, velho E é muito massa, cara Opa Vocês viram ali, ó Ah, eu não tinha visto ali, velho Já vou pra lá, mano Já vou pra lá que provavelmente tem... Tem breaknets maluco ali, velho Tem coisinha aqui que eu tô ligado, cara Aqui, ó Vou cair aqui Cair Cair na maciota Na tranquilidade e tal Não é nada Sérgio Sérgio que eu caí aqui? Ai, tinha botões Eu queria apertar o botão Não, vou ali cair... Desculpa, galera Mas eu vou ter que cair ali novamente Pra apertar o botão, mano Se existe botão é pra se apertar, galera Essa é a regra Se tem botão, aperte, mano É a regra da vida, mano É a regra da vida É isso aí, não fazia nada Bicho Barra aqui Ah, tô com o teclado em inglês, mano Que droga, né? Meu teclado fica mudando Enfim, vamos lá, vai Tá, agora a gente sobe de boa Nem liga mais pra aquela bostoila ali Ó, tem um lugarzinho pra subir pra aqui Ah, mas temos aqui Nosso primeiro aqui do lado Ah, uma chave Beleza Ai, que susto Tá, vamos aqui também Ai Nossa Ei, você Como é que eu abro isso aqui? Como é que será que abre aquilo ali? Tu sabe de alguma coisa, mano? Eu não posso te bater, velho Opa, meu querido Aqui, ó Ah, fala certo, né, mano? Pô, mano, eu sou muito bom, velho Meu, eu deveria ganhar um prêmio, mano Um prêmio, mano Nossa, velho Eu deveria ganhar muito prêmio, velho Um prêmio de melhor cara do mundo É, não é pra tanto, né? Vamos tomar Vamos fazer esse parco Ui, quase levei um like susto ali Ok, eu gosto de parco no gelo Quando o gelo é bem grande assim, ó Mano, que burro, cara Pelo amor de Deus, cara Que burro que eu sou, mano Alguém, por favor, me bate, mano Mas, sério, tem que me bater muito de força, mano Tem que ser aquele tapa bem gostoso assim na cara, mano E falar assim, mano Tu é burro, nasce de novo Pelo amor de Deus Tipo isso, sabe? É bem tranquilo, bem tranquilo Não vai doer Vai até fazer bem pra mim Porque, meu berga do céu, né, mano? Como eu sou burro, né? Opa Aqui, ó Uma lampadazinha aqui Vocês entenderam, né? Pra quem não entendeu É só assim Vai pro tipo Ai Nossa, eu jurava que eu ia cair ali, mano Meu berga do céu Ai Pode dar xilix, tux Opa Tem coisa ali embaixo, cara Tem coisa ali embaixo Nossa, se eu cair assim aqui no finalzinho Eu ia ficar triste, hein Eu ia ficar muito triste Tá Vamos procurar aqui Ver se tem alguma lampadazinha aqui Opa É uma lâmpada? É uma lâmpada Ok Esse daqui tá fechado Encontramos a lâmpada Vamos pegar Como é que eu pego aquilo ali? Eu não quero pular Eu não quero pular Ah, aqui, ó Escadinha Beleza Não queria pular pro Pro void ali, não Tá Oh, nossa, mano Que pulo legal Foi tua mãe que ensinou Seu animal de teta Beleza Temos cinco aqui, galera Cinque A gente precisa de mais um monte Ó, tem mais um aqui Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Ai Caramba Filho Que susto, mano Mano Eu caí muito no seco ali, velho Que perigo, né, mano Que perigo pra nossas vidas, né, velho Essas coisas, né Mas acontece Vamos lá, vai Que nem um louco Posso cair aqui de boa, cara? Tinha uma escada aqui, né, o burro Opa, aqui, ó Sétima Beleza Sétima Ok Tá Tá Só tinha um set ali Só tinha um set Houve um barulho aqui Tem um lobo Rau, rau 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 Ô, tô com fome Rau, rau, rau Ah, tem algum peixe Ok, vou ter que pescar algum peixinho pra ele Será que é só que eu clicar aqui? Ah, não Tem um peixe aqui, ó Tem um peixe aqui, velho Que legal Aí ele vai fazer o que, galera? Quando eu entregar esse peixinho aqui pra ele Ele vai me dar uma Aí, me deu outra lâmpada Cara, eu adoro esse mapa, né Ó, mais uma lâmpada Nove Encontramos Ah, mano Que massa, velho Esse daqui foi rápido, hein, velho Onde que eu tenho que ir? Ah, é pra lá Nossa, mano Ah, é mais fácil eu morrer Barra aqui, ó Barra aqui, ó É mais fácil eu morrer Aí eu vou bem mais rápido pra lá Mano, tô adorando esse mapa aqui É muito legal, velho Muito divertido Esse daqui foi o mais fácil, na real Esse daqui eu achei bem fácil, cara Bem fácil Nossa, eu vou pular assim Eu tô meio louco, mano Atazanando todas as meninas, velho Porque aqui funciona assim, mano Os toquinhos é o extra É mel, assim, velho Beleza E agora? Qual que é? É pra onde? Pra ir pra cá? Pra ir pra cá? Não, é pra lá Não é? Ah, é pra lá Nossa, a gente vai subir lá naquele negócio de pedra, mano Hum Mano, deve ser muito massa, velho Deve ser muito massa ali em cima, cara Tô louco pra ir, mano Vamos nesse vídeo ainda, velho Vamos nesse vídeo, mano Cadê o negócio de botão, velho? Tá aqui Vamos ver Eita, que travou Deleza, tá bom Ok, temos algumas coisinhas travando aqui O breganete Tá, tá fechado A gente tem que encontrar uma chave Esse baú está fechado Mas Que estranho O que ele tá fechado, será? Que bizarro, né? Por que ele estaria fechado assim? Mas ok, parece que não tem Parece que não tem nada aqui Tá, não tem nada Vamos ver aqui Meu Deus Ah, eu quebrei Não era pra quebrar Não era pra quebrar Não era pra quebrar Estuquis Devolve aqui o mapa Isso, beleza Aqui é o portal O que eu quero Tá Tá, cara Vamos ir Vamos ir Vamos ir Eu não sei o que que é Tá Nossa, velho É um maze, mano Como é que se chama maze em português? É labirinto Nossa Vai ter toda uma história Meu Pelo que do céu Tô muito ferrado Esse daqui deve ser Nossa, esse daqui vai demorar Ó a chave Tá escuro aqui, mano Tá escuro aqui, mano Como é que eu vou Gente, tá muito escuro aqui Não tô conseguindo ver nada Gente, eu não vou poder vir aqui não Vou ter que colocar aquele negócio lá De ver de noite Se bem que eu já tô, né? Mas mesmo assim ali Eu não tô conseguindo enxergar Ah, eu peguei uma lâmpada Tá, tá valendo Tá valendo Peguei uma lâmpada Já tá legal Agora a gente vai pro verde Mano, que mapa bem feito Mano, eu adorei esse mapa aqui, cara É muito massa, cara Ó, aí a gente vem pra um outro lugar Ali Uma lâmpada aqui Achamos já uma lâmpada Temos o que aqui? Outra lâmpada? Não Só pra voltar Tá, pegamos a lâmpada do verde também Agora falta a lâmpada do vermelho Ó, já pegamos daqui A gente vaza Mas tem esse lado aqui ainda também, ó Não, não temos nada aqui Então vamos voltar A gente pegou três aqui A gente volta e vai pra vermelha Vermelho e amarelo Abre, vai Vemos pra cá Pra cá não tem nádegas É um labirinto, velho Eu odeio labirinto Eu passo mal em labirinto Vamos pelo vermelho primeiro Parkour? Putz, parkour, velho Meu berg dos... Eita, pega Que bichão lá? Será que ele vai nos atacar? Não atacou Ah, beleza Tranquileba Tranquileba, né, mano? Deixa eu ver o que que... Ai, ali tinha mais um Deixa eu ver o que que é isso Go away Ele tá pedindo... Ó o bundão Ele não me teletransportou pro outro lado, velho Ah, trollei o joguinho Nossa, não trollei não, velho Muito bom Aqui, ó Beleza Aí eu venho aqui Ele me leva pro outro lado, velho Que louco Tá Já pegamos mais... Pegamos duas ali, né? Não foi? Pegamos duas? Então falta... Falta algumas ainda Falta algumas Ó Seis Opa Você pode me ajudar? Ah Aqui está fazendo muito frio Opa O que que é opa? Pergunte para Arctus Arctus Eu não sei o que que é isso O que é isso aqui? Flying Pig Eyes Opa Que massa, velho Tá Eu não tô entendendo aqui O que que eu tenho que fazer Eu tenho que perguntar pra alguém Alguma coisa E depois eu tenho que voltar aqui Nossa, que doideira de mapa, velho É muito doido esse mapa aqui Abre aqui, filho É muito doido esse mapa, velho E eu tenho essa chave aqui, ó Ah, aqui, ó Beleza Mas aqui a gente tem outro baú Mas enfim Eu vou deixando o vídeo pra aqui Ah, no outro dia a gente resolve esse puzzle aqui Ok, galera? Então é isso Muito obrigado Obrigado por vocês Até agora Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho